Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, o videozinho hoje de teste de uma configuração bacana aqui, Ryzen, mas antes eu peço que você dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, também convido vocês a participar do canal de promoções do Telegram, então se inscreve e fica lá, que sempre quando eu postar alguma promoção você não perder, o Telegram ele sempre notifica em primeira mão certinho, então se inscreve e fica lá, e também vai rolar evento de promoções do AliExpress, então amanhã eu vou estar fazendo o vídeo, e publicando bastante promoção aqui, então já se inscreva para você não perder as ofertas, caso você não tenha um Telegram, eu também publico essas promoções na aba comunidade de promoções do YouTube, eu também sempre deixo o link para vocês aí em todos os vídeos, então você pode entrar aqui e sempre estar dando uma conferida aí nas melhores ofertas, ok? E como eu falei, vai rolar um evento de promoções dia 1º, né? No feriadão aí, dia 1º de maio, e vai começar a meia-noite, então vai ser aquela virada de terça para quarta, então quarta-feira a partir de meia-noite eu vou estar publicando todas as ofertas aqui para vocês, então se inscreva no canal de promoções e também fique atento na aba comunidade, mas como eu disse, o canal de promoções ele notifica em primeira mão do Telegram. Então vamos lá pessoal, hoje a configuração do teste vai ser a seguinte, processador Ryzen 5 5500, processadorzinho bem popular, 6 núcleos, 12 threads, e placa-mãe vai ser aquela gigabyte baratinha do AliExpress, que você pega em promoção geralmente em 215 a 230, então se você quer pegar lá nessa promoção, se inscreva no nosso canal, aqui ó, plaquinha A520MKV2, tem unboxing e testes dessa placa aqui no canal, memórias, eu estou usando as memórias da King Bank, está aqui ó, King Bank, ó, memóriasinha bem bacana, e estou usando aqui na frequência 4000 MHz, como vocês podem ver aqui ó, 4000 MHz, e a nossa placa de vídeo vai ser a, hoje eu vou testar a RX 6600M, e a mesma que a 6600, tá, ambas tem o mesmo desempenho, então vamos testar aqui com a 6600M, também já estou utilizando aqui o Rebar habilitado, ok? Então confiram todos os testes aí, e daqui a pouco eu volto. Bom pessoal, primeiro game do teste BF2042, estamos rodando o game em o HD, preset do baixo, o FOV105, e aqui no BF tivemos uma médiazinha de 130 FPS, vocês podem ver que nossa placa está no uso máximo, o nosso processador está ali entre 80% de uso, isso pessoal, porque eu estou usando um arquivo aqui, para poder ajustar o uso dos núcleos, porque esse jogo aqui, ele deixa o processador ali 5500, sempre no seu 100%, esse jogo aqui exige muito de núcleos, eu vou deixar o arquivo para vocês na descrição, para quem joga BF, é necessário fazer isso para você jogar com qualquer processador 612 nesse jogo, no mínimo aqui, esse jogo aqui, você tem que ter um 816, então vocês vão fazer o seguinte, vou deixar o arquivo para vocês, e vocês vão editar, por exemplo, se o seu processador for 6 núcleos 12 threats, você vai seguir esse passo a passo aí, você coloca 6, 6, 12, se for 8 núcleos 16 threats, você coloca ali 8, 8 e 16, onde eu estou colocando ali, se for 10 barra 20, você coloca ali 10, 10 e 20, assim ele vai, aí você depois pega esse arquivo, salva ele, e coloca dentro da pasta do jogo, como eu estou mostrando para vocês aí, aí você procura onde é o diretório do seu jogo, no meu caso o meu é da Steam, mas se o seu for da Orange, é só procurar o diretório e colocar lá dentro da pasta do jogo, e aí você vai ter o jogo funcionando de maneira correta, uma coisa que até hoje eles não corrigiram, ele vai estar usando os núcleos de maneira correta. Próximo game, Warzone 3, estamos rodando o game aqui em Full HD, o preset está no preset do básico, que é o baixo do game, e o Fold está em 120, o preset é o preset competitivo, e aqui no Warzone tivemos uma média de 115 FPS, então a gente está tendo uma boa taxa de quadro, nossa plaquinha ali está no seu uso máximo, que 500 está levando aí, ela vem de boa. Tem um cara aqui, ó. Boa caçada. Boa caçada. Próximo game, CS2, estamos rodando o game em Full HD, o preset do baixo, e aqui no CS tivemos uma média de 198 FPS, uma boa média de quadros, não tem tanta diferença assim, se você for ver nos testes que a gente faz com o Xeon aqui no CS, mas na questão do 1% Low, os Ryzen se saem melhor, você é processador mais moderno, tem uma arquitetura melhor, vocês veem que 1% Low ali está em 101 FPS, mas diferença de frames aí não tem tanta assim. E é isso, vamos partir para o próximo game. Próximo game, God of War, estamos rodando o game em Full HD, e o preset está quase tudo do Ultra, só as sombras e a atmosfera eu deixei no alto. E aqui no God of War tivemos uma mediazinha aí de 75 FPS, está rodando muito bem, estabilidade muito boa, nosso 1% Low ali está acima dos 60 quadros, e nossa plaquinha ali está no seu uso máximo. Vamos lá, 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 vamos lá. E aí Próximo game Resident Evil 4 Remake Estamos rodando um game aqui em Full HD E o preset está praticamente tudo no máximo Exceto as texturas Aqui está em alta 2 GB Mas o restante está quase tudo no máximo E aqui no 4 Remake tivemos uma média de 73 FPS Ou seja, rodando bem acima dos 60 Um jogo quase tudo no máximo Beleza Próximo game Alan Wake 2 Estamos rodando um game aqui pessoal Em 1440p E coloquei ali o FSR 2 em desempenho Por quê? Porque o FSR ele fica bacana você usar Com a resolução aí no mínimo De 1440p acima Para não ter aquelas imperfeições gráficas Então com a resolução maior Você não tem esses problemas aí Esses detalhes Então coloquei ali em desempenho E o preset está no preset do médio E aqui no Alan Wake tivemos uma média De 49 FPS Então se tratando de um jogo de campanha A parte da floresta é a mais pesada Na cidade você consegue atingir os 60 quadros Aqui na floresta você teria que baixar para o low Mas como é um jogo de campanha Para mim aqui já dá para jogar de boa E também a gente tem a opção De instalar o mod FSR 3 Já tem um vídeo aí do Winscaler Que eu postei no canal Onde eu mostro ali Usando na 6600 o mod FSR 3 E atingindo ali na casa dos 80 FPS E é isso Próximo game Lies of P Estamos rodando um game em Full HD Preset do máximo E aqui no Lies tivemos uma mediazinha De 89 FPS Estão rodando muito bem aí No preset do máximo E game bem estável Joguinho bem bacana de se jogar E é isso Vamos partir para o próximo game Próximo game The Last of Us Estamos rodando um game aqui pessoal Em Full HD Eu estou usando aqui a geração de quadros E também estou utilizando ali o native AA Que mantém a resolução Full HD nativa Com a geração de quadros Agora está funcionando perfeitamente o FSR 3 E com o preset ali entre alto e ultra Está dando para a gente jogar aí Com uma resolução bem alta Usando a geração de quadros E aqui no The Last Tivemos uma mediazinha nessa parte aqui De 65 FPS Então está com uma taxa de quadros Bem bacana na casa dos 60 E rodando o jogo aí Com tudo no máximo Praticamente E é isso Vamos partir para o próximo game Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? O próximo e último game Horizon Forbidden West E estamos rodando o game em Full HD E eu estou com o preset personalizado ali Puxando algumas coisas Alto e no médio Passando para vocês E aqui no Horizon Tivemos uma mediazinha de 57 FPS Está atingindo bem próximo dos 60 aqui Lembrando que eu estou gravando Então eu tenho uma percazinha de FPS Mas aqui a gente está bem próximo dos 60 E alguns cenários atingem aí Os 60 quadros E como se trata de um jogo de campanha A gente jogar assim Já está bem de boa E vocês podem ver ali Nosso plaquinha no uso máximo O SYNC 500 está levando ela muito bem E o desempenho está bem bacana aí Com uma ótima qualidade gráfica E é isso rapaziada Bom pessoal Voltei falando sobre o consumo total Dessa configuração Ficou na casa dos 250 watts Então a fonte de 450 watts Aqui já dá e sobra E é a que eu estou utilizando aqui Eu estou utilizando aquela fonte da Gigabyte P450B de 450 watts Vou deixar o link dela na descrição aí Ela está na casa dos 230 reais É uma fonte bacana Com 3 anos de garantia E que você já consegue montar esse PC aqui tranquilo E esses 250 watts é de toda a configuração Tá rapaziada Então é um PC aí bem bacana Que você pode montar Mesclando peças do AliExpress E aqui do Brasil Na faixa dos 2.800 a 3.000 Dependendo de promoções Então eu vou deixar o link das peças para vocês Qual placa-mãe, memória Você pode esperar agora Amanhã eu vou soltar o vídeo para vocês Já vou deixar links com os melhores preços E você pode estar aproveitando para pegar Essa placa-mãe, memória Essa memória da King Bank Ela é bem bacana Você consegue usar já com frequência alta Nessa placa-mãe Já vem atualizada, tá pessoal? Essa placa-mãe Eu não precisei atualizar nada Para você usar os Ryzen 5000 Exceto esses novos Ryzen que saiu Tipo o 5600 GT Esses aí Provavelmente eu acho que precisa atualizar Mas para o Ryzen 5000 5500 5600G Ryzen 4000 Ele 4600G Não vai precisar de atualizar Ok? E é isso rapaziada Os links vão estar na descrição Para vocês Não esqueça de se inscrever no canal E ativar a opção todas Para você receber a notificação Do vídeo de amanhã Falando sobre a promoção E eu vou estar divulgando Essas promoções Lá no canal do Telegram E na aba Comunidade de promoções do YouTube Então PCzinho top Baratinho E que consome pouco Para quem não quer gastar muita energia Ok? E é isso Dúvida deixa nos comentários Sempre que possível Respondo vocês E põe no Nessa Forte abraço E até o próximo teste E fui! E...